Oh, 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 oh Quase padricinha e gosta de favelada, mas não vai na favela, um... É pra você da puta É pra você da puta Ela gosta de estar na favela, mas não posta pra tudo dentro dela Não vai e funk ela vira Gabri Dentro do condomínio, a Gabriela Eu nunca por que me trombaram fumando E eu me chamo de semvergonha Para a gente me dar di Isso não tem pra gente Cê é droguinha ou caralho, pra você José do entorpecente Cê é droguinha ou caralho, pra você José do entorpecente Então, para de intimidade, não vou te passar o pente Cê é droguinha ou caralho, pra você José do entorpecente Cê é droguinha ou caralho, pra você José do entorpecente Vem sentando, sentando fumando Vem sentando, sentando fumando Vem fumando, fumando, sentando, sentando, sentando Vem sentando, sentando fumando Vem fumando, fumando, sentando Vem sentando, sentando, fumando O cheiro é que eu descendo o beco e carburando Vem sentando, sentando, fumando Vem sentando, fumando, fumando Vem fumando, sentando, sentando O cheiro é que eu descendo o beco e carburando Se é droguinha ou caralho pra você, José do Intupecente? Se é droguinha ou caralho pra você, José do Intupecente? Então, para de intimidade Não vou te passar o pente Se é droguinha ou caralho pra você, José do Intupecente? Se é droguinha ou caralho pra você, José do Intupecente? Pera aí, essa música tá foda pra caralho Pra caralho Pra caralho Ela gosta de estar na favela Mas não posta foto dentro dela No baile funk ela vira Gabi Dentro do condomínio é Gabriela Mas porque me trombou fumando E eu me chamo de sem vergonha Para de intimidade E isso não tem trajete Cê é droguinha ou caralho pra você José do entorpecente Cê é droguinha ou caralho pra você José do entorpecente Então para de intimidade Não vou te passar o pente Cê é droguinha ou caralho pra você José do entorpecente Cê é droguinha ou caralho pra você José do entorpecente Vem sentando, sentando fumando Vem sentando, sentando fumando Vem fumando, fumando, sentando, sentando, sentando Vem sentando, sentando fumando Vem fumando, fumando, sentando Vem sentando, sentando, fumando O cheiro é que eu descendo o beco e carburando Vem sentando, sentando, fumando Vem sentando, fumando, fumando Vem fumando, sentando, sentando O cheiro é que eu descendo o beco e carburando Cê é droguinha ou caralho pra você, José do Entorpecente? Cê é droguinha ou caralho pra você, José do Entorpecente? Então, para de intimidade Não vou te passar o pente Cê é droguinha ou caralho pra você, José do Entorpecente? Cê é droguinha ou caralho pra você, José do Entorpecente? Espera aí, essa música tá foda pra caralho